Boa noite, no programa desta terça-feira a gente entrevista Genilson Alves, vereador reeleito de Mossoró com 3.038 votos pelo partido União Brasil e atual líder da bancada governista na Câmara Mossoróense. E mais, não foi aprovado o parcelamento da dívida da Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Nesta terça-feira, véspera de feriado, a gente entrevista Genilson Alves, líder governista na Câmara de Mossoró. Vamos falar um pouco sobre este mandato, a renovação do seu trabalho na Câmara de Mossoró. O assunto do momento, hoje não foi aprovada ali no plenário uma proposta para parcelar dívidas da Câmara junto ao Previ, o Instituto de Previdência. A gente explica isso no próximo bloco, tá bom? Você de casa, a partir de agora, manda sua mensagem através dos contatos que aparecem aqui embaixo. O Instagram, arroba Cenário Político TCM e também o nosso WhatsApp, 98802-8941. Participe, interaja conosco deste nosso programa. Amanhã, quarta-feira, é feriado, o dia da consciência negra. A gente não vai ter programa ao vivo, a gente vai trazer reprises aqui de entrevistas. No próximo bloco, eu vou contar quais entrevistas a gente vai rever aqui no nosso programa de amanhã, tá bom? Bem, antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, tem informação. A população que desejar emitir o RG no serviço oferecido pela Câmara Municipal de Mossoró, deve ficar atento ao prazo de funcionamento. O serviço funcionará somente neste mês, com atendimento externo até o dia 25 e o interno até o dia 27. O mês de dezembro será dedicado à entrega dos documentos emitidos. Nós iremos finalizar o nosso atendimento ao público dia 25 agora de novembro e dia 27 atendimento interno. Nós conseguimos já emitir mais de 2 mil RG, ainda não terminamos o mês de novembro, mas foi de comum acordo com o ITEP também que nós funcionássemos até o mês de novembro para que em dezembro possamos entregar todos os RG feitos. O atendimento oferecido pela Câmara iniciou em 2023 e é resultado do convênio entre a Câmara Municipal de Mossoró, Federação das Câmaras Municipais da RN e o ITEP, sendo um projeto de autoria do presidente da Câmara, Laurícia Amorim. Um serviço importante em que a população procura diariamente a Câmara Municipal, nos dias que são atendidos aqui, tanto a população idosa como as crianças autistas, em um momento muito importante da Câmara Municipal, de uma ação de cidadania, junto com o ITEP, com a Federação das Câmaras. Então, no ano de 2023, nós conseguimos aqui executar e fazer mil RGs. E esse ano, 2024, nós vamos passar de 2.500 RGs. Então, isso mostra que há uma demanda, há uma demanda de pessoas, e principalmente das crianças autistas, foram mais de 100 crianças autistas que fizeram aqui o seu documento oficial na Câmara Municipal. Em maio deste ano, os atendimentos chegaram à marca de mais de mil, ultrapassando os números registrados em 2023. O atendimento, que é tão importante para a população, apesar do recesso, ainda continua funcionando. E é claro, quem for usar o serviço, precisa estar atento sobre os documentos necessários para realizar a emissão da identidade. A população pode vir à Câmara nos dias de segunda, quinta e sexta. Nós iremos atender ainda nesses dias, trazendo a certidão de nascimento, casamento, que é a original, né? É o documento mais importante que hoje o ITEP exige, comprovante de residência e o CPF. Tem outros documentos que podem ser adicionais, mas os principais são esses. Está aí. Então, se você quiser ainda aproveitar, fique atento a este prazo que está se encerrando. A gente espera que a próxima legislatura mantenha esta parceria, que é muito importante, né? Às vezes, não dá certo fazer na Central do Cidadão, o RG, esse documento. A Câmara de Mossoró é uma opção muito viável, né? Localizada ali no centro da cidade. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista de hoje com o Genilson Alves, vereador reeleito aqui de Mossoró. Antes, um abraço aqui para o Aldo Ferreira. Seu Aldo já mandou foto aqui, teve café ontem com aqui o vereador, nosso convidado de hoje. Já está reforçando aqui a audiência. Obrigado, Aldo Ferreira, seu Aldo da Prefeitura. Bem, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, vereador, o senhor foi reeleito para o quarto mandato, é isto? Isso. Para o quarto mandato. Então, o vereador que, ao longo deste tempo, já adquire uma boa experiência no Legislativo Mossoróense. Parabéns pela reeleição. Como foi este processo eleitoral de 2024 para o senhor? Boa noite. Boa noite, Ivonuva. Boa noite a todos os telespectadores do cenário político. Uma satisfação poder estar aqui mais uma vez para interagir sobre toda a trajetória de luta. agradecer a todos os Mossoróenses, em especial esses 3.038, que no dia 6 de outubro foi lá depositar esse voto de confiança. E, graças a Deus, a gente poder ser conduzido mais uma vez, continuar esse trabalho junto ao nosso povo. É muita gratidão. Gratidão é a mãe de todas as virtudes. Eu acredito que essas quatro vitórias consecutivas é exatamente essa aproximação do nosso mandato junto à população de Mossoró. Vereador, o senhor esteve já no exercício parlamentar na oposição, agora no governismo, e esta experiência vai se acumulando. O que o senhor registra de experiência adquirida ao longo de todo esse tempo? Olha, eu já estive na condição de líder da oposição, onde, em 2016, aquele grupo que apoiou o Teocoto, que eu fazia parte, não conseguiu se eleger, e eu e outros vereadores, Alex do Frango é um nome também, eu sempre digo onde ando, poucos vereadores tiveram esse direcionamento, de nós formos eleitos ali na oposição e continuamos na oposição, passamos quatro anos fazendo a oposição à Rosalba. A gente vinha já de um mandato de situação, não é fácil você ser de periferia, não conseguir o prefeito ser reeleito ou eleito, e você sair de uma condição de situação para a oposição. E mesmo essa condição não tem na viabilidade, nós acreditamos num projeto. A gente acreditava num projeto, que foi, já no final ali, a gente disputava, escolhia quem era, estava mais bem avaliado, para enfrentar esse prefeito à Rosalba, e as pesquisas apontavam o prefeito Alves, mesmo eu fazendo parte ali de um grupo, que o meu partido era o PROIS, eu era o presidente do PROIS, e fazia parte de uma conjuntura política ligada à Isona. E Alves me convidou mais pessoas do meu dia a dia, conseguiu avançar no nome do prefeito Alves, que estava ali mais bem apontado nas pesquisas, e conseguiu eleger, o prefeito Alves me convidou, eu era líder da oposição, e o prefeito Alves, quando terminou todo o processo da eleição política partidária, o prefeito me convidou para ser o líder da situação, eu aceitei essa condição de líder, e nós vem aí já há quatro anos, vamos finalizar agora, quatro anos nessa condição de líder, o vereador Alex do Fran, que eu citei, conseguiu agora, não foi reeleito em 2020, mas foi agora eleito vereador novamente, como o vereador Petras, vereador que já fazia parte da bancada de oposição na legislatura 2017 a 2020, eu acredito que a Câmara ganha muito com esses nomes, eu já tenho um convívio com esses vereadores, e como outros nomes também, então assim, primeiro de tudo, essa nossa reeleição, a gente vai ter muito mais gratidão, nós estamos fazendo um trabalho, de visitar onde nós fizemos aquela visita de calçada, reunião de calçada, aquela visita naquela casa, onde nós percorremos essa campanha, esses praticamente dois meses, nós estamos visitando cada casa, agradecendo, olhando o olho no olho, das pessoas que nos deram oportunidade, e dizer que vou trabalhar muito mais, vou ter muito mais foco, em poder fazer muito mais para o Mossoró, mesmo, não sei se eu continuo nessa condição de líder da bancada, onde Alisson me deu essa oportunidade de ser o líder da bancada, mas, quero poder fazer um trabalho muito mais forte para o povo de Mossoró. Foi mais difícil essa reeleição, sendo disputada dentro de um chapão, onde tinham vários vereadores? Olha, a eleição de 2020, eu obtive 1.502 votos, então, muitas pessoas não acreditavam que eu poderia ser eleito nesse chapão, porque tinha nomes, se fosse fazer o cálculo, eu era o décimo segundo ali, entre o chapão, porque tinha vereadores que teve mais de 2.000 votos, outros, vários mais de 2.000, outros permeavam 2.000, e eu tinha apenas obtido 1.502 votos, mas, é como eu digo, a gente, a nossa equipe muito boa, sempre nós vamos agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade dele, que permite tudo mais, a nossa equipe também muito boa, uma equipe muito empenhada, o bairro Paredões, o bairro ali que eu permeio, o Bom Jardim Barroca, Santo Antônio, um bairro também que abraçou o nosso projeto, e foi uma surpresa, eu não esperava mais de 3.000 votos, eu esperava 2.200, 2.400 votos, e nós tivemos essa surpresa, superando os 3.000 votos, é uma votação recorde, é o nosso quarto mandato consecutivo, e muita felicidade, ainda muita felicidade, com tudo isso que Deus nos abençoou. Bem, vereadores da bancada governista votaram nesta terça-feira, pela não possibilidade da Câmara de Mossoró, parcelar uma dívida junto ao Instituto de Previdência Municipal, acompanhe. Logo no começo da sessão desta terça-feira, véspera de feriado nacional, havia um burburinho sobre a votação de uma matéria polêmica. Antes, os discursos aconteceram normalmente no plenário. Presente na Casa Legislativa, representantes da Liga Mossoróense de Combate ao Câncer, que buscavam parceria dos vereadores para emendas parlamentares. A gente veio hoje aqui para poder apresentar nossos projetos para 2025 e tentar, junto aos vereadores, capitanear algumas emendas, já que as emendas fazem parte do nosso orçamento e é um recurso importante para que a gente consiga atualizar o nosso parque tecnológico e, consequentemente, honrar alguns pagamentos. Com o início da ordem do dia, Raério, que estava presidente, colocou em pauta um requerimento de urgência. A matéria, que contava com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, possibilitaria à Câmara de Mossoró parcelar uma dívida de repasses previdenciários contraídos nesta atual legislatura. Com o início da discussão, houve divergências. Tony Fernandes chamou a atenção para a ausência do autor da proposta no plenário, fato respondido pelo vereador Raério Araújo. Hoje, mais uma vez, a gente viu um espetáculo, aberração na casa aqui, justamente por apresentarem um projeto de lei, um requerimento de urgência, sem estar presente o autor da lei, que seria o presidente. Então, ele não estava na sessão, automaticamente foi uma votação completamente inconstitucional, por ferir o artigo 183 do regimento interno. O presidente não estava presente na hora da votação, mas ele assinou o livro de ponto, ele estava aí até e saiu para não ser votado. Então, no meu entendimento, ele legalizou no próprio instante que ele veio e assinou o ponto, o livro de ponto, então ele estava presente e saiu. Então, é uma discussão ampla, mas eu vejo dessa maneira, eu vejo que foi votado legalmente e agora seguiu os trampos para ver o que vai acontecer, que tem que ser parcelado esse ano. Líder da oposição, Tony afirmou que este tipo de parcelamento não era algo novo e criticou interferências do Palácio da Resistência. É um caráter justamente de se vingar da Câmara Municipal, se vingar dos servidores, se vingar do presidente da Câmara Municipal. Agora, é uma medida que atinge a todos nós, a todos os servidores dessa casa, a toda essa casa legislativa. Então, a gente vê vereadores aqui da nossa casa chegando a ser contra um projeto tão importante de parcelamento como esse, apenas para agradar o prefeito da cidade de Mossoró. Infelizmente, a Câmara Municipal, mais uma vez, mostra que é um puxadinho do Palácio. Infelizmente. Raério, que também preside a CCJ, informou que a proposta era inconstitucional pelo tempo em que foi votada. Ficou inconstitucional pelo tempo, porque, assim, a Câmara é autorizativa, ela autoriza o parcelamento. Nem a Previ, nem a Prefeitura tem condições de parcelar. Tem que ir para Brasília, voltar para a Caixa Econômica e fazer o parcelamento. Então, ele já passa a ser em outra legislatura, que são três a quatro meses para fazer isso. Então, ela vai aparecer aqui lá para fevereiro, março, que a Câmara está voltando. De acordo com informações apuradas pelo jornalismo TCM, a dívida em questão é relacionada ao repasse patronal da Câmara de Vereadores de Mossoró ao Instituto de Previdência, entre os meses de novembro de 2023 a abril deste ano de 2024. O valor da dívida chega a R$ 535 mil, em valores atualizados, aproximadamente R$ 600 mil. O presidente da Câmara de Mossoró, vereador Laurencio Amorim, conversou com a nossa reportagem, citou interferência política e deu destaque à transparência da gestão do Legislativo. A gente quer fazer o parcelamento para que a gente não possa prejudicar os servidores atuais com esse desconto. Então, o próprio Previ, diversas vezes, disse que era favorável. O Conselho da Previ se reuniu várias vezes, nós temos as atas, dizendo que é favorável o parcelamento. E agora, eles voltam atrás nesse posicionamento, o Previ, junto com os vereadores da bancada do prefeito Alisson Bezerra, numa retaliação à Câmara Municipal, ao presidente da Câmara, mas uma retaliação à Câmara Municipal, aos servidores dessa casa, essa casa que precisa ter autonomia e independência para estar fiscalizando o município. Laurencio deixou claro que agora a discussão entra no campo jurídico. Nós vamos buscar esse entendimento, quando não se consegue dentro do Poder Legislativo, nós vamos para a via judicial buscar esse entendimento, porque a Câmara Municipal de Mossoró, como eu disse, não trouxe nenhum prejuízo aos servidores. O débito é um débito de patronal. Durante a minha gestão, eu paguei mais de R$ 400 mil de débitos ao Previ de gestões anteriores. A própria Prefeitura Municipal, num projeto enviado pelo prefeito Alisson Bezerra para essa casa, parcelou o débito do Previ em 240 meses, 20 anos. E agora eles argumentam que a Câmara não pode fazer um parcelamento aqui nesta casa. Então, orienta a sua bancada para rejeitar o projeto. Nós vamos buscar a via judicial e vamos fazer de forma transparente, como sempre fizemos. Duas observações. A primeira é de que, hoje lá na Câmara, também participaram agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Eu não citei aí na reportagem, mas eles cobram um incentivo financeiro adicional, o IFA, que é um recurso que precisa também ser aprovado pela Câmara. Bem, e a outra observação é que esta fala do vereador Laurencio Amorim, do vereador Raério e do vereador Tony, que apareceram justamente com esta edição para a reportagem, você confere na íntegra lá no Meio Dia TCM, no YouTube da 95FM. Clica lá, 95FM Mossoró, procura o Meio Dia TCM de hoje. Você vai ver essas falas na íntegra e também os comentários lá de Tarso e Volnúvio. Bem, sobre este assunto, vereador Genilson Alves, que é líder da bancada governista, esse era um assunto que já era aguardado pelos parlamentares, a questão desta dívida que não houve esse acordo. Como é que fica a partir de agora, já que o parecer da CCJ foi mantido e não houve ali uma reviravolta sobre este assunto no plenário? Olha, primeiro ponto, já existiu uma previsão de uma retenção de despesa desde 2023. No início de 2023 já existia, foi todo aquele processo judicial onde a Câmara recebeu mais de 8 milhões a mais e teve que devolver. Foi a questão do Fundeb, a Câmara entrou na Justiça. Enfim, até o mês de abril desse ano, a Câmara ainda poderia fazer esse parcelamento. E apenas agora, pós eleição, existe a questão de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, que é muito claro. Imagine cada gestor do legislativo, quando termina o pleito, ele parcelar dívida, colocar uma dívida para um outro ano, outro gestor, pós-campanha. Então, isso fere a Constituição, isso é crime de responsabilidade fiscal. Pode até fazer, mas que a Câmara comprove que existem condições financeiras, através de impacto financeiro, que a Câmara comprove que tem essa condição. E não tem. Eu acho que, na verdade, perdeu o tempo, tinha até o final de abril desse ano, ainda, para fazer esse parcelamento, mas, felizmente, deixou para agora e não tem como. Existe um parecer pela inconstitucionalidade, por unanimidade, e, infelizmente, chegou a esse ponto. Mas, deixar muito claro, faltou muito aí diálogo e habilidade do gestor para construir esse caminho ao longo desses mais de ano, de vários meses, que, como falei, desde 2023, já era para estar existindo a retenção, o controle de gastos diante à Câmara Municipal. Infelizmente, isso não houve e, infelizmente, virou essa bola de neve. Mas, nós aqui, da bancada de situação, da bancada do prefeito Wallace, estamos seguindo a constitucionalidade da matéria. A gente não tem dúvida nenhuma do que nós votamos e é uma matéria que já tem esse parecer pela inconstitucionalidade, então, nós estamos tranquilos, totalmente tranquilos. Vereador, destes que a gente viu aí na matéria, criticando esse não parcelamento, tanto o vereador Laurence, presidente, quanto o vereador Tony, eles não foram reeleitos. No entanto, o vereador Genilso, o vereador Raério, foram reeleitos, estarão na Câmara de Mossoró para mais quatro anos. E quem vai resolver isso serão os vereadores que vão ficar lá na Câmara. E como é que vocês já estão pensando em resolver esta dívida que bate aí os 600 mil reais? Olha, não tem segredo para a matemática. É questão de controle de gastos. Para você ter uma ideia, a gente fala numa Câmara, fala numa Prefeitura, fala no governo do Estado, mas na própria casa, várias mães de família e pais de família que estão me assistindo agora. Para as pessoas terem um controle financeiro, por exemplo, se a pessoa viaja todos os meses, ela vai ter um controle. Se houve uma... tem que ter uma questão de limitar gastos, ao invés dela visitar todos os meses, ela vai visitar uma vez por mês, duas vezes por mês. Se ela sai todo final de semana, janta fora todos os dias, ela vai ter um controle nessas questões de gastos e ela vai poder equacionar as despesas da casa. Isso não é muito diferente de uma Câmara. Você tem um orçamento, esse orçamento, você tem ali já o que você gasta com o pessoal, o que você gasta com o fornecedor, o que você gasta com despesas, com manutenção. Então, quando você foge dessa realidade, você automaticamente vai criar uma bolha financeira e hoje a responsabilidade fiscal é muito clara. A gente não pode deixar para outra gestão, mas, infelizmente, pelo andar da carruagem, vai sim ficar despesa para outra gestão. Mas eu quero, só para deixar muito claro, dizer que não houve essa contenção de gastos. Como eu citei aqui, um pai de família hoje, uma mãe de família, ela tem ali todo um controle financeiro na escola da criança, na faculdade do adolescente, para que eles possam realmente chegar ao final do ano não estar endividados. E uma empresa é desse jeito, uma Câmara é desse jeito, uma Prefeitura é desse jeito. Então, se não tiver responsabilidade com as condições financeiras, infelizmente, vai virar aí uma bola de neve e muitas vezes não fecha. Vereador, só um comentário que foi colocado pelo presidente Laurence, a perseguição pelo fato de ele ter estado ao lado do prefeito, de sair o candidato ao executivo também neste ano, como é que o senhor avalia essa situação? eu deixo muito claro que não existe perseguição política, isso não existe, é fato. Mas é uma casa plural, é uma casa que tem oposição e tem situação. Então, nós vamos defender o que, lógico, é interessante para o povo de Mossoró no contexto que diz projetos a favor do povo, investimentos, direcionamento a favor do povo, esse orçamento que a gente sabe que fere, um tem um parecer pela inconstitucionalidade, outro que fere a lei de responsabilidade fiscal, nós não vamos apoiar o que nós já entendemos que é inconstitucional. nacional. Então, estou muito tranquilo, eles vão dizer que existe perseguição da bancada de situação, perseguição do secretário, perseguição do prefeito, mas deixar muito claro, a maioria desses que estão citando que há perseguição, na verdade, muitos faziam parte da gestão do prefeito Alisson, e até então viviam em total harmonia. Então, porque hoje não está do lado, está criando essa situação. Então, vamos continuar dando essa sustentação ao prefeito Alisson, porque o que nós queremos, é o melhor para Mossoró, é muito investimento para a cidade. Amanhã, quarta-feira, feriado, 20 de novembro, dia da consciência negra, a gente não vai ter programa ao vivo, tá bom? A gente vai ter reprises, a gente vai exibir novamente entrevistas que a gente fez aqui com os três candidatos à presidência da OAB Mossoró. A gente conversou com Lorena Galberto, Denis Tavares e o Darwin Salles. E a gente vai rever estas entrevistas no programa Cenário Político desta quarta-feira, tá bom? Beleza? Combinado? Mas amanhã eu trabalho, viu? Diferente da sexta-feira, que eu folguei, não apresentei nenhum jornal, nessa quarta-feira, Jornal da Manhã, Meio Dia TCM, Jornal TCM, a gente vai estar aqui com tudo, beleza? Eu conto com sua audiência. Bem, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o Exercício Financeiro de 2025 da Prefeitura de Natal, foi aprovado em primeira discussão na sessão ordinária desta terça-feira, na Câmara Municipal de Natal. A proposta orçamentária estima receita de R$ 1,2 bilhão, bilhões de reais, valor superior 9,37% àquele previsto no orçamento para o atual exercício. O vereador Ranieri Barbosa, relator da matéria na Comissão de Finanças, declarou que a previsão é que a LOA seja aprovada em segunda discussão até o próximo dia 15 de dezembro, quando a Câmara deverá iniciar o recesso legislativo. aspas, vamos executar o calendário até o dia 10, com o recebimento das emendas, que são emendas modificativas, aditivas ou supressivas, para entrar em segunda discussão entre o dia 10 e o dia 15 de dezembro. Temos que ter um olhar redobrado, até para ter algumas mudanças e ajustes de acordo com as prioridades do próximo prefeito. Fecha aspas, destacou Ranieri, vereador de Natal, então a gente está acompanhando também as informações da Câmara de Natal. Nós estamos, como TCM, chegando também em Natal, na capital, e por isso que a gente atualiza sempre você que nos acompanha. Bem, sem presença suficiente de deputados em plenário para votações, a sessão de hoje da Assembleia Legislativa debateu diversos assuntos. Sem quórum para votação de projetos, a sessão dessa terça-feira, véspera de feriado, da consciência negra, girou em torno de debates dos deputados presentes sobre temas do Rio Grande do Norte e de Natal. Os deputados de oposição, Luiz Eduardo e Cristiane Dantas, falaram sobre a situação de caos em que se encontra hoje o Hospital Valfredo Gurgel. O Hospital Valfredo Gurgel é o nosso maior hospital estadual de urgência, emergência, e vem aí trazendo cada vez mais a dificuldade de atendimento à nossa população. mediante feriados, acidentes, essa atenção ao hospital fica ainda mais preocupante, porque pacientes em condições desumanas nos corredores, faltam macas, falta atendimento, é um profissional para 20 pacientes, então assim, é totalmente desumano o atendimento que está sendo feito, tanto para o profissional quanto para o paciente, e a maioria dos pacientes precisam de cirurgia. Ainda seguindo o mesmo tema, o deputado Baldo Fernandes denunciou em plenário a suspensão dos serviços do PRAE na cidade de Natal. Os empresários de uma forma arbitrária parou os serviços do PRAE, a Câmara Municipal de Natal fez uma convocação através da Comissão de Transporte, houve uma pressão por parte dos vereadores, mas o serviço não voltou na sua integralidade, voltou parcialmente. São 14 veículos, só estão funcionando em torno de 7. E aí nós estamos aqui num pronunciamento feito nessa casa, também cobrando dos empresários para que retornem esse serviço que é de fundamental importância para as pessoas com deficiência de mobilidade e fazer suas consultas, suas cirurgias ou qualquer atendimento médico na cidade de Natal. Os projetos em pauta deverão ser votados na próxima sessão marcada para terça-feira da semana que vem em função dos feriados, da Consciência Negra e da Padroeira de Natal. Está aí, portanto, a Assembleia Legislativa estava naquele modo, no modo estamos aqui prestando atenção em tudo, mas não avançou em votações. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Genilson Alves, vereador de Mossoró, líder da bancada governista e com agora o feito de ter atingido, de ter chegado ao quarto mandato. Vereador, nas especulações de bastidor, o senhor poderá ser candidato à presidência da Câmara de Mossoró em 1º de janeiro. Como é que o senhor tem recebido essas, digamos, conversas, o que se especula, principalmente da imprensa, sobre esse nome, esse nome viável de candidato? Olha, eu fico muito feliz em ouvir pessoas que a gente sabe do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da política municipal de Mossoró, que citam, mas nós percebemos que são pessoas que nos conhecem da nossa trajetória. eu estou numa condição hoje, primeiro de tudo, eu estou muito agradecido por tudo que Deus proporcionou a família, os amigos e o povo de Mossoró. Eu era pastorador de carro lá da Cobal, você sai de pastorador de carro e hoje está na condição de vereador da cidade de Mossoró, quatro mandatos consecutivos, a gente foi eleito em último lugar em 2012 e desde então as pessoas passaram a nos conhecer, conheceram a nossa trajetória, conheceram a nossa vida, então assim, líder da oposição já e hoje, na líder da situação de uma cidade, a segunda maior cidade do Estado, um prefeito muito bem avaliado, que é o prefeito Alisson, e essa condição de liderança, eu estou muito satisfeito na condição que eu estou hoje, porque eu vejo toda a trajetória, todas as lutas, todos os obstáculos que eu, família e equipe nós enfrentamos para estar nessa condição, e quando sinta essa possibilidade de ser um nome viável para presidir a Câmara Municipal, nós ficamos muito felizes, muito felizes, a condição que eu estou é uma condição muito boa, muito importante, porque eu sou o vereador que é o primeiro que liga toda a Câmara a o prefeito Alisson, a gestão do prefeito Alisson, que é o líder da bancada, eu que levo as demandas, a gente que discute, e essa condição de líder também me emadureceu muito no contexto que diz abrir diálogo com instituições, com sindicato, com oposição, a gente busca sempre dentro de um contexto, lógico, nós conseguimos fazer esse trabalho, porque nós temos um grande suporte que é os vereadores da bancada do prefeito Alisson, eu posso citar aqui cada vereador que dá esse apoio, que dá essa sustentação, que nos permite a exercer esse trabalho na condição de liderança, então assim, se eu não tivesse essa base, que são os vereadores que compõem a bancada do prefeito Alisson, nós não conseguiríamos exercer esse trabalho que a gente chega agora a um final do mandato, a gente percebe claramente que nós conseguimos fazer o papel de casa, nós que eu falo é os vereadores da bancada, porque essa minha condição de líder, a gente está para orientar, mas lógico que o forte nosso é essa retaguarda, que é cada vereador que compõe essa bancada, e aqui de secretariado do prefeito Alisson, eu acredito que a gente tem uma ligação muito boa, no dia a dia, o próprio prefeito Alisson, a gente tem essa ciponia dos trabalhos do dia a dia, porque o objetivo é uma luta coletiva, mas o objetivo é um só, fazer o melhor para Mossoró, se você conversar com o prefeito Alisson em outros projetos, ele vai dizer, não, vamos focar Mossoró, vamos continuar o trabalho que nós já estamos fazendo, vamos avançar, porque nós queremos Mossoró que continue essas oportunidades de geração de emprego, a cidade crescendo, hoje, para vocês terem uma ideia, Mossoró é referência no Brasil em obras, em investimento, em crescimento, então, é muito importante para nós que fazemos parte desse grupo, saber que Mossoró hoje, os holofotes estão voltados para Mossoró em termos de infraestrutura e de investimento, e hoje nós temos um prefeito muito jovem, muito jovem que está totalmente focado em dar essa continuidade e o nosso nome falando, mais uma vez, nessa condição, a gente fica muito feliz, mas esse trabalho na condição de líder eu já sou muito agradecido, só já estar na condição de vereador e permanecer nessa condição já é muita gratidão que eu dei, primeiramente a Deus por todas as oportunidades, a família, a equipe e ao povo de Mossoró. Quando é que você acha que deve vir aí de fato essa definição sobre quem vai ser o próximo presidente da Câmara de Mossoró, reuniões dos vereadores governistas que vão ocupar as cadeiras na Câmara, quando é que isso deve acontecer? Olha, o processo político partidário terminou há pouco tempo, existe toda uma reestruturação de visitar os bairros, visitar as ruas, visitar as pessoas que deu essa oportunidade e eu acredito que agora, depois do dia 10 de dezembro, vai haver as reuniões, eu já tenho algumas afinidades com alguns colegas vereadores, tem outros que têm também, eu deixo muito claro, qualquer um dos 21 vereadores tem condição de assumir essa presidência, tem condição porque a equipe da Câmara é uma equipe muito boa, os profissionais da Câmara Municipal e eu não vejo nenhuma dificuldade, agora, vamos deixar essas discussões e focar para dezembro, já tem encerrado provavelmente o ano legislativo, que é o que o povo espera, o povo espera que nós possamos continuar esse trabalho, ouvindo a população para poder fazer os investimentos e quando a gente encerra o ano legislativo a gente vai sim conversar sobre essa questão da presidência, mas a condição que eu estou hoje é uma condição que eu já tenho muita gratidão. Um abraço aqui para o Janilson do BH, também João da UPA, sempre acompanhando aqui a gente, quem também manda mensagem, boa noite, meus cumprimentos, diz aqui ao vereador, gostaria de saber se irá votar nos projetos, deixa eu ver aqui quem está mandando a mensagem, Zeneide, obrigado Zeneide pela participação, tá bom? Pergunta aqui se irá votar nos projetos mesmo que sejam contrários ao prefeito e para benefício da população de forma independente, pergunta aqui bem rapidinho vereador. Olha, todos os projetos nós não vamos dizer o que nós vai prometer o que não pode fazer, eu já tenho toda uma trajetória, a gente já vem nessa condição de vereador, o prefeito Alisson e nós na condição de líder, a gente já tem um trabalho de diálogo, não é o projeto é contra ou a favor, nós temos que analisar o melhor para o contexto Mossoró, para o povo de Mossoró, muitas das vezes tem projeto que a pessoa, os anuênios, foi criada uma narrativa que aquele projeto dos anuênios ia prejudicar os servidores, iam tirar os direitos dos servidores e a verdade não existiu nada disso, mas foi criada uma narrativa da oposição dizendo que aquilo ia tirar os anuênios dos servidores e não existiu isso, então nós estamos pronto para o diálogo e produzir o que é melhor para o povo de Mossoró e para os servidores de Mossoró. Um abraço aqui para Manuel Nascimento, pede atenção também lá no bairro Bela Vista, quem também cita aqui o Luiz Aires participando conosco, o Arthur Samiro, Genilson é um grande homem, preparado para assumir a presidência da Câmara, comenta aqui também no nosso WhatsApp. Não há mais tempo para nada, vereador Genilson Alves, reeleito para o quarto mandato aqui em Mossoró, parabéns mais uma vez pela vitória, seja sempre bem-vindo aqui ao cenário político, até a próxima. Tenho muita gratidão ao Núvio, a toda a sua equipe pela recepção, agradecer mais uma vez a cada Mossoróense que acreditou e acredita no nosso projeto, dizer que nós vamos continuar com muita mais força, porque a gente entende que Mossoró ainda tem que avançar muito, vem avançando, mas vai avançar muito mais e o prefeiturado já deixou muito claro, vai ser muito mais obras entregues nessa nova gestão. Obrigado, Genilson, você de casa, muito obrigado pela audiência, lembrando que amanhã vai ser reprise, a gente volta ao vivo 7h25 na quinta-feira. Boa noite, até quinta ao vivo. Um abraço. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri